Aqui é Felipe Lintes, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Se liga só nessa entrevista do deputado federal do PT, Zé Guimarães, aquele mesmo conhecido pelo escândalo dos dólares na cueca. Editora, pode soltar a pergunta certeira da jornalista. Os números do Caged recentemente mostraram aí que diminuiu o desemprego. 41 milhões de pessoas com carteira assinada, um número que não era alcançado desde 2014. Será que o Brasil despiorou? Hum, essa doeu, hein? Que pergunta certeira. E o melhor de tudo, com aquele tom maravilhoso de ironia, né? Olha só a resposta do petiça, ficou numa saia justa. Claro que o Brasil piorou, porque quando as estatísticas são anunciadas segundo o Caged, são as pessoas que procuram formalmente o mercado de trabalho. É um dado muito pequeno. Não dá para confiar, então, nos dados do Caged. Não, não é que não dá para confiar nos dados do Caged. Estou dizendo que esse dado que o Caged coloca é muito insuficiente para afirmar que a economia brasileira está se recuperando. Não, não. Peraí, quer dizer, então, que os dados econômicos sobre o bom governo do presidente Jair Bolsonaro não merecem ser considerados? Quer dizer, então, que para ele, para a turma do PT, a taxa de desemprego que está em queda não é nem um pouco relevante? É coisa da cabeça do Bolsonaro. Ele quer discutir com a estatística agora. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, parabéns para a jornalista extremamente corajosa que fez a pergunta certeira. E o melhor é o deputado do PT se perdendo inteiro. Tudo isso para não dar o braço a torcer de que o governo do presidente Bolsonaro tem feito um enorme trabalho. E detalhe, mesmo em meio a uma pandemia. Não, mas calma que tem mais por aqui do contorcionismo da esquerda em tentar não dar boas notícias sobre o governo Bolsonaro. Vejam só o que a militante esquerda travestida de jornalista Miriam Leitão, ao vivo na Globo, resolveu fazer ao se deparar com uma ótima notícia do atual governo federal. Era um resultado esperado, né, Miriam, esse resultado positivo. A questão é de que maneira isso vai se refletir daqui para frente, se a gente vai poder esperar e ter a expectativa de que isso siga num número positivo, num saldo que seja importante para o país. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que acompanham a Conexão. Olha, Leilane, na verdade, esse resultado é positivo, mas não é tão positivo quanto se imaginava. Oi? Peraí, esse resultado é positivo, mas não tão positivo. O mercado financeiro esperava alguma coisa como 1,5%, tinha mais gente apostando em 1,5%, eu conversei com vários economistas antes nessa expectativa, então o resultado de 1% é na expectativa mais baixa que o mercado tinha. Ele achava que ia crescer entre 1 e 1,5%, mas apostando mais em 1,5%. Hã? Pera um pouquinho. A expectativa do mercado, segundo Miriam Leitão, era de crescer entre 1 e 1,5%. Aí a economia brasileira cresce dentro da expectativa 1, que está entre 1 e 1,5%. Mas para Miriam Leitão, a expectativa dos economistas não foi atendida. Hã? Alguém entendeu alguma coisa? Bom, só podia ser amiga da Dilma, né? Vamos continuar. O que veio de resultado que decepcionou um pouco, isso que o André estava falando, a agropecuária negativa e também a queda na taxa de investimento. Hum, interessante, queda na taxa de investimento, será que são os estrangeiros? Se assim for, Miriam Leitão, você está um pouco equivocada. Até porque nós estamos vendo aqui que o Brasil é o sexto maior país de todo mundo que mais recebeu investimentos estrangeiros. Dados a ponto, mais de 50 bilhões de dólares investidos somente no ano passado. Não, mas tem mais. Vejam agora um outro episódio protagonizado pela mesma militante de esquerda, a senhora Miriam Leitão. Uma tentativa frustrada em tentar atacar o governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, dar ótimas notícias. Porque, Miriam, a gente vê que o Brasil voltou a ser foco dos investidores estrangeiros. A gente está vendo uma entrada de capital externo frequente na Bolsa de Valores. Está segurando até essa questão do dólar. Isso é um bom sinal, de uma certa forma, mas não deve durar por muito tempo, não, né? Você é um pessimismo que vou te falar, né? Olha, eu conversei com investidores, eu conversei com, na verdade, economistas para analisar o comportamento dos investidores. Exatamente, já me preparando para, talvez, ter uma pergunta dessa, Beth, que você fez. E o que eles dizem é o seguinte, o Brasil, não é que o Brasil melhorou, o Brasil está numa situação de dificuldades também. Ah, não é que o Brasil melhorou, o Brasil está recebendo mais investimentos estrangeiros, o Brasil está com o PIB crescendo, mesmo em uma pandemia. O desemprego segue diminuindo cada vez mais. Não, mas o Brasil não melhorou, não. Mas outros países pioraram muito, por exemplo, a Rússia agora não é mais considerada um parceiro confiável. A Argentina está no FMI, o Chile, que sempre foi o favorito dos investidores na América Latina, agora tem muita incerteza porque tem uma constituição sendo feita, um presidente novo. Olha, essa turma da imprensa, para mim, não consegue mais esconder a torcida contra o Brasil. Ainda mais quando nós vemos jornalistas como a senhora Daniela Lima, da CNN, que resolveu utilizar a seguinte expressão, infelizmente, vamos falar de notícia boa por aqui. Se lembra? Não sai daí porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas com valores não tão expressivos aí. Mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo em abril, mês passado. Criação de mais de 120 mil empregos com carteira assinada. Esse dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Foi divulgado hoje pelo Ministério da Economia. Oi, pera um pouquinho. É isso mesmo que eu escutei no começo da notícia dada pela jornalista da CNN? Infelizmente, vamos falar de notícia boa? Peraí, editora, coloca aqui pra gente. Vamos escutar. Não sai daí porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas... Tá de brincadeira, né, bicho? Agora se liga nessa manchete do jornal Folha de São Paulo. Economia das sinais de despiora. Temos também esta outra manchete. Bolsonarismo perde, Bolsonaro ganha. Milição podada, auxílios e despiora econômica, mantém prestígio mínimo do governo. Aí tem uma outra também da mesma Folha de São Paulo, com título menos péssimo. FMI, Fundo Monetário Internacional, sobe projeção de crescimento do Brasil, que segue sem sinal de agenda sólida. Qual o problema que vocês da imprensa têm a admitir que no governo do presidente Bolsonaro não existe condenado por crime de corrupção? Não tem nenhum aliado do presidente que está roubando o povo brasileiro? Qual o problema de vocês admitirem que empresas públicas estão dando lucro? Algo até então inédito na história aquecente do Brasil? Eu sei qual é o problema. Se vocês falarem a verdade, a população vai entender que Bolsonaro está fazendo um ótimo governo, como efetivamente está. E, consequentemente, o plano de retorno de um bandido, de um condenado pela justiça brasileira vai ficar muito difícil. E, consequentemente, aquela verbinha que ia pro bolso de jornalistas, da militância de esquerda, de artistas da Lei Rouanet, óbvio que não vai existir. Sindicatos e tantos outros movimentos, como é o caso do MST, continuarão sem dinheiro público para serem abastecidos. E isso enfraqueceria a esquerda e, consequentemente, o Brasil cada vez mais distante de se tornar uma grande Venezuela. E, olha, todo este desespero da imprensa brasileira consegue me levar somente a uma única conclusão de que vamos vencer logo no primeiro turno. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Lintes, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo e te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.